Boi no chão, viu? Aí a moça está fazendo pra piar, erguinha. Olha a lamineta no alazão dele. Ei, macho, é um pra onde? Vamos comprar tudo, hein? Volta o Jair. Vamos mais tudo. Peraí, peraí. E aí, João Daniel? Vamos falar, mania. É só deixar no seu lado do teu carro. Tá, pois guarda aí. Vamos descer. Show, garoto. Peraí, agora não. Aí. Tá bonito o carro. Olha a tropa aí do... Ei, moço! Vez de fio, vamos lá. Quem? Vez de fio. É doidinho, a tropa do pra piar. Quem é você? Volta a moral, Levi. Quem é você? É parando, viu? Acaba portando a pista. Ah, já, já tem dois linchão. Isso. Procate as pedras tudinhas. Só recomeçar quando você terminar. Aqui no caminho do Parque Guarani. Enquanto tá vazio. Chama mais estourada do Ceará. É aqui na Pedra Branca. Olha lá, a gente já começou a botar boneco. Coitada de mim. Deu nem tempo do estresse ainda, a gente. Já tá botando boneco. Não, tô chamando o Matelo. Atendo o pessoal bem aqui, olha. Os homens aqui de respeito. Atendo os homens bem, viu? É besta. Eita, que o braço tá cheio, menino. Moçada esquentando os motores. E os trouxos começam já. Aí, Pedro Felipe descendo. Aí, vem o Edu chegando, vem o Edu. E aí galerinha Começou viu Aí como já tá mais ou menos Parque Guarani Show Bora voltar aqui pra pista Vai 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 E aí e aí e aí e aí e assim E aí Alô, mineiro, quem é o esteiro? Pode assim? Obrigado apanhado pela selecionada, vai para a parte da direita, vai para a parte da direita, vai para a parte da direita Cuida, começou e vai começando, bora joinho Chama, valeu boi Boa 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 A gente tá chegando Vai na faca do boi, nossa falta da selva Ele vai na faca, ele vai na faca Aí a briga tem que mandar os homens Chupa, chupa na área A gente vai na faca do boi Aí pra faca, ele vai na faca E acabou ele assim a clicar Aí pra faca, Jômeão Agora vem que estão faltando Ah, vai porra É ligeiro Aí, Cacão desceu Eita, vou descer aqui, ele cai É Vem pra merda Vem pra merda Vem pra merda Já, Luquinha Bora, vamos cá A primeira? Vem pra merda 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 Opa Olha 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 Olha, moçada E aí, moçada Meu amigo Luquinha aqui, concentrado Ei, Luquinha Vem pra merda Vem pra merda Vem pra merda Vem pra merda E aí Moçada Moçada aí da boa viagem, né? Terra boa Vou filmar a máquina aí Vou filmar a máquina aí Show Como é teu nome? E a máquina aqui, como é o nome? Luna Polo Luna Polo? Show de bola a dupla aí Drive Lock Car, né? Show de bola a turma aí da boa viagem Nossa cidade vizinha aqui Cidade boa Mulher bonita E raqueiro bom Show Qual é teu nome? Malagueta Malagueta e o Jefferson, né? Staphson Show É Luquinha Olha Luquinha Aqui o Luquinha Vem pra merda 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 Oi E aí E aí E aí turma Bom? E aí E aí Bom Gabão? Aí Feidinho Bom? E aí garra Desce aí Já desce Vamos lá né Tem um menino Que atupeu o levo no vídeo Opa Opa Bom? Tá tudo Tranquilo Aonde é verdade? A tua menina já correu? Não, não, não chegou ainda não Chegou ainda não? E aí tá tudo melhor? E a Egonha como é que tá? A Egonha tá boa, tá famosa Mas eu lerei daqui Tá ali no sertão Mas tá bem pesadona Tá bem pesadona Mas pariu Tu já Já pariu? Não Aí eu levei por causa da podinha Pra não deixar aqui Aí depois da vaqueijada Eu trago de novo É isso mesmo E aí? E aí? Vamos passar aí Na hora Moçada aí ó Preparando Ó o Luquinha na área E aí Engordou Luquinha Você casou? Me acreditou Me acreditou Me acreditou Casou com uma sapatão O que é isso? Papaz, eu sou o campeão do Maranhão Ei, você foi o Luca Nogueira Ei, você foi o campeão do Maranhão Vou entrevistar aqui É o Luca Nogueira? O campeão lá do Maranhão? É o Luca Nogueira É o Luca Nogueira É o Luca Nogueira Vai 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 É o Luca Depois não é com essa né? É o Luca Rai dele é foda E aí moçada, tá bom, e aí cara, bom já foi tomar o cafezinho da Laene, é a carro rapaz, depois que ele ganhou ficou assim, foi Renan? Ah macho, olha o tá Dudu, só o fã dele aqui ó, tudo doido pra assistir aí Esse rainel é fuga Parar uma vez, eu passei dois, duas semanas lá, fora o fácil, lá foi bom de verdade, aí Renan Mariano na calda do Boi, passou a volta, Renan aqui para ele ver votos, aí descendo Renan Mariano, do Boi, volta agora o Vênio Mariano, se apresenta o Luquinha que vem chegando, ó o Boi Joinha, show O Gigi é o Tarone, aí Danão Mineiro, tranca na direita, vou dizer que é o anyhow Aí a dupla aqui, Renan Mariano, se apresenta, chegando agora o Vênio Mariano, o Rio Alanzão, você é batido Estacionamento, a sonorização, tá tudo ok já, ok? Ok O Tara Moreno, a dupla aqui, falta agora, o Dubbê Gê, apresenta o Tava, o Dubbê Gê, apresenta o Nogueiro夜roque O que é de boa, menino Pessoal, vamos conversar aqui com a autarquia aqui, campeão lá do Maranhão E aí, cara Campeão do Maranhão Só quem ganhou do Maranhão foi ele Depois que ele ganhou, ele não ficou muito fã do povo não Foi mesmo, aí depois ele ficou meio invocado Tira a máscara aí, rapaz Tira a máscara aí